Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um canal de TV pela internet vinculado ao Ministério da Educação está oferecendo pela primeira vez a cobertura em língua brasileira de sinais do maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renato. O canal tem informações sobre partidas, disputas, atletas, quadro de medalhas, curiosidades e bastidores da competição em língua brasileira de sinais. A TV INES é uma iniciativa do Instituto Nacional de Educação para Surdos e ela fica disponível 24 horas com transmissão de dados em tempo real. Além da língua brasileira de sinais, ela oferece também legenda e locução para atender ao direito à comunicação dos mais de 10 milhões de brasileiros que têm dificuldades auditivas. Quem tiver interesse pode baixar o aplicativo da TV INES para tablet ou para celular ou para televisões com acesso à internet ou quem quiser pode acessar na internet tvines.com.br. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Bom, e os Jogos Olímpicos começaram muito bem na avaliação do governo. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto no Palácio Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Essa avaliação positiva foi feita pelos ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, da Defesa, Raul Jungmann, pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegon. Eles se reuniram no sábado, depois do primeiro dia de abertura, para avaliar as atividades desse primeiro dia das Olimpíadas e consideraram que o resultado foi positivo, já que não houve nenhum registro de incidente grave nesse primeiro dia. Eles também destacaram a integração das áreas de defesa, de inteligência e de segurança pública com as forças do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura, que essa integração é fundamental para que os resultados sigam positivos. Bom, falando ainda de Olimpíadas, Renata, o presidente do exercício Michel Temer comemorou o resultado conquistado pelo brasileiro Felipe Vu, o paulista de 24 anos, que conquistou a medalha de prata logo no primeiro dia das competições no tiro esportivo. Pelas redes sociais, Michel Temer parabenizou o atleta pelo resultado e pela conquista da primeira medalha brasileira na Rio 2016. Também pelas redes sociais, Renata, o presidente do exercício lamentou a morte do cirurgião plástico brasileiro Ivo Pitangui, que morreu no sábado aí, depois sofreram uma parada cardíaca no Rio de Janeiro para Michel Temer e Ivo Pitangui. O Brasil perde aí um dos mais renomados cientistas e intelectuais do país e ele lembra que Ivo Pitangui dedicou a vida a ajudar as pessoas a viverem melhor. Bom, falando do dia de hoje aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer segue cumprindo aí uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Tanto agora, nesse momento, Michel Temer está reunido com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Um dos assuntos aí, uma das pautas dessa reunião é a questão da renegociação das dívidas dos estados. Na parte da tarde, Michel Temer se reúne também com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, também aqui no Palácio do Planalto. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. A Lei Maria da Penha completa 10 anos. A legislação, considerada um marco no combate à violência contra as mulheres, aumentou o número de denúncias em mais de 600%. De 15 anos, dos 43 de vida, esta mulher viveu sob as agressões e abusos do marido. Hoje, as lembranças ainda trazem sofrimento. Eu tive lesões, eu tive sequelas disso. Então, a importância de uma pessoa que apanha no primeiro dia, ela tem que no primeiro dia tomar decisão. Há 10 anos, casos como este começaram a ser punidos com mais rigor e as vítimas passaram a ter mais apoio para denunciar e enfrentar a situação. A Lei Maria da Penha foi uma das principais responsáveis por esses avanços. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um marco para a sociedade, um marco de proteção e segurança para a mulher. Nós temos a questão das medidas protetivas, que a mulher já requer, a possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, prisão preventiva. Em quase uma década, as denúncias aumentaram 605%. Para a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, a Lei Maria da Penha deu mais segurança para a sociedade. Quando você tem o crescimento das denúncias, não significa que está aumentando com esta mulher que tem, que sofre essa violência, mas que ela já sabe onde procurar. O trabalho desenvolvido nas Casas da Mulher Brasileira, criadas pelo governo federal, é mais um exemplo de aplicação do que prevê a Lei Maria da Penha. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi concebida mesmo com essa ideia de oferecer atendimento de forma integral à mulher em situação de violência. E é na Casa da Mulher Brasileira, da capital do país, que a dona de casa, com quem conversamos no início da reportagem, busca o recomeço. Antes, ela não podia estudar ou trabalhar. Agora faz planos e manda um recado para quem sofre com a violência doméstica e ainda não procurou ajuda. Toma a primeira atitude enquanto há tempo, enquanto é cedo. A partir do momento que tem a primeira agressão, ela não para. Ela é contínua. Ela vai até o final. Em 24 anos, a mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 80% aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, um dos responsáveis por essa queda é o aleitamento materno. O pequeno Gabriel, de 6 meses, tem na amamentação a única fonte de alimentação. Vale a pena, sim, porque a criança acha que fica mais feliz. No Brasil, 41% das mães mantém a amamentação exclusiva até os primeiros 6 meses de vida do bebê. O índice é o dobro das taxas registradas nos Estados Unidos, Reino Unido e China. Nós temos um número muito positivo relativamente a outros países do mundo, mas vamos melhorar muito. O marco legal da primeira infância é uma conquista muito importante, realmente muito importante para o Brasil. É a lei mais avançada do mundo. Além de garantir a saúde do bebê, o leite materno faz bem ao planeta, já que é natural, econômico e sustentável. E essa é a mensagem que a Semana Mundial de Amamentação quer passar. O lançamento da campanha foi feito na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, e uniu o espírito olímpico ao ato de amamentar. O aleitamento materno, ele realmente, ele diminui a desigualdade e ele é acessível a todos. A Fabiana conhece bem os benefícios do aleitamento materno, tanto que até hoje oferece o peito à Bruna de 1 ano e 10 meses. É super saudável, faz muito bem para crianças, sim. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.